E aqui esse bloco, eu quero chamar para o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aqui o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aqui o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aqui o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aqui o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aqui o palco Renata Kisá e Danilo Sucesso! E aí 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 E aí